Ela é forte, sua graça é divina, não é sorte Seu pai lhe fez bendita e ela brilha Grande menina, ela pode, só não sabia Ela só não sabia Se ela sofre, faz poesia, pra que decote Se ela tem simpatia, e nem é nobre E rechama de filha, ela vence por teimosia Quem me deu toda essa ousadia Quem desperta nela, tanta alegria Não é o príncipe de cavalo manco Foi aquele rei do cavalo branco Não depende o tamanho da tua casa, pra tua estrela brilhar Não depende qual é a lua que você mora, pra tua estrela brilhar Não depende qual é o teu endereço A tua estrela vai brilhar aonde você mora Eles vão ter que ver a tua estrela Eles vão ter que ver a tua estrela brilhar Eu vou deixar você na glória Eu vou deixar você afirmar o nome do Senhor Só que a estrela vai brilhar Olá, hoje você vai conhecer o testemunho de vida do pastor Arlita Eudoro Que conheceu Jesus aos 16 anos de idade, não é isso mesmo, pastor? É isso mesmo, com 16 anos de idade Aos 16 anos de idade, o Senhor teve um encontro com Deus E também uma visita aos céus Conta pra gente, como foi isso, pastor? Bom, aconteceu da seguinte forma, Patrícia Eu fui a uma igreja, me converti Eu tinha três meses de convertido E quando eu cheguei a essa igreja, havia um pastor pregando Convidado E nesse pastor convidado, ele falando, ele disse que Deus estava levantando alguns missionários ali E que quem sentisse levantasse a mão E eu com 16 anos levantei a minha mão E disse, eu quero ser um missionário Me aproximei do altar E esse pastor olhando pra mim, ele Disse algumas coisas Que eu nunca tinha escutado ninguém falar Ele disse que Deus ia me levar a vários países Ele disse que Deus ia me usar de uma forma tremenda Ele via multidões na minha frente Mas eu não sabia quem era Deus Eu não sabia quem era esse Deus Que usava esse pastor E então, nesse momento Eu cheguei em casa Eu cheguei em casa E fui orar Eu não sabia nem orar Pra falar a verdade Eu dobrei os joelhos e disse Deus O Senhor disse que eu vou trabalhar pro Senhor O Senhor disse que eu vou em vários países Mas eu nem te conheço Eu nem sei quem é o Senhor Como é que eu vou trabalhar Pra quem eu não conheço? Eu fui sincero com Deus Eu disse, se o Senhor quer que eu trabalhe pro Senhor Então deixa eu te conhecer Me leva em cima Me mostra quem é o Senhor E foi aí que tudo começou Não tinha lido Bíblia ainda Não conhecia nada de Deus Mas eu tinha sede de conhecer Deus E aí, deitado no meu quarto Pra dormir Tudo fechado Luz apagada De repente, atravessa a porta Um anjo Que hoje eu sei que é um anjo Porque veio na forma de um homem Um homem claro, branco E ele atravessou a porta E veio na minha direção E eu disse, pronto Pedi pra conhecer a Deus e vou morrer Porque a sensação das coisas espirituais É de temor E eu tive temor naquela hora E esse anjo se aproximou de mim E quando chegou bem próximo Ele estendeu a mão Pra que eu desse a mão pra ele Aleluia E no meu entendimento Eu disse, ele quer que eu dê a mão pra ele E eu fiz assim com a mão E quando eu estendi a mão Ele tocando na minha mão Tirou o meu espírito de dentro do meu corpo Como se arrancasse mesmo Ele pegou e puxou E o meu espírito saiu do meu corpo E eu fiquei do lado do anjo Olhando pro meu corpo Deitado Que experiência incrível Fantástica E ele olhou pra mim e disse assim A partir de agora Nós vamos a um lugar Aonde tem alguém Aleluia Eu não sei Aleluia Muito importante Que quer falar com você E nós começamos a subir O interessante desse testemunho Que eu quero que vocês Ouçam É Quando a gente começou a subir Foi lento E eu comecei a observar as coisas A atmosfera As estrelas Uma das coisas que me chamou a atenção Foi um arco muito grande Que corta a terra E esse arco que corta a terra Que a gente chama de arco-íris Lá Tem várias cores E eu dizia comigo mesmo Estranho Porque pra nós lá na terra Aparecem cinco cores E aqui tem tantas cores E continuamos subindo Continuamos essa subida E no momento que a gente ia subindo Ele ia falando pra mim O que era cada coisa O nome das estrelas Aleluia E continuamos subindo Passamos por uma outra etapa Onde alguns seres começaram a me atacar Eu não via esses seres Eram como sombras E eles vinham sobre mim E no momento que eles vinham Esse anjo segurou mais forte na minha mão E disse Não temas Enquanto eu estiver contigo Eles não podem fazer nada com você Aleluia Aquilo me deu mais força Continuamos subindo No momento em que nós chegamos a um patamar Ele disse assim Pare aqui E nós paramos E ele disse agora Aguarde Porque ele vem falar contigo Aleluia Glória a Deus Nós paramos E de repente No céu Acima de onde nós estávamos Brilhou uma luz E essa luz foi ficando mais forte Mais forte Mais forte Não tinha como Esse ser chegar Até a mim E de repente foi formando uma escada de ouro E eu vendo tudo isso Impactado com a glória do lugar Aleluia Essa escada ia formando o degrau E o que me chamava a atenção Patrícia É que Esse degrau não existia À medida que ele colocava o pé O degrau era formado E ali eu aprendi a primeira coisa com Deus Que a fé Você não precisa ver o degrau Você tem que levar o pé O degrau vai ser colocado Para você pisar Com Deus é assim Aleluia E aquele ser veio descendo E eu comecei a ver a luz E comecei a subir o olhar Para ver quem era que estava descendo E quando eu subi o olhar Para ver A altura da cintura eu cheguei O vestido Branco Mas não é um branco Que eu sei te dizer assim Branco igual a alguma coisa aqui da terra É um branco incandescente Como se fosse um cetim Bem acetinado mesmo Tinha um brilho Aleluia E esse ser veio descendo Descendo E quando veio se aproximando Eu quis subir O rosto Para ver quem era Quando chegou na altura da cintura Eu caí de joelhos E a minha cabeça Forçadamente Foi para baixo E eu só consegui olhar para baixo O impacto da visão Foi muito grande Não é? Como que o senhor Consegue hoje Lembrar tudo isso Perceber tudo isso E analisar De acordo com a sua vida Esse encontro com Deus Essa resposta tão imediata De Deus De se fazer conhecido pelo senhor Faz diferença no seu ministério hoje? Posso te dizer que é tudo na minha vida Você não esquece Quando as pessoas encontram com Deus Que é falado Você às vezes esquece Quando alguém encontra com Deus Quando alguém encontra com Deus Que é pregado Você pode esquecer Mas quando você encontra Cara a cara com Deus Aleluia Você nunca esquece Por mais que a experiência Para alguém que esteja em casa Alguém que esteja ouvindo Seja uma experiência Ah isso é fantasia Imaginação Quem vive Consegue expressar A realidade do que viveu Não é isso? Posso te dizer E o que eu quero que você entenda É que Tudo que você vê lá É lá É parecido com algo que existe aqui Mas não é igual Não é igual Não é igual E eu tentando Forçando para ver Quem era que vinha Eu queria conhecer Quem é que estava chegando E ele veio se aproximando E começou a falar Em umas línguas Que eu não entendia Eu não entendia Eu escutava os passos chegando E de repente Ele tocou na minha cabeça Com a ponta do dedo Eu não vi o dedo Mas eu sei que foi só a ponta de um dedo Que tocou na minha cabeça Aleluia E quando ele tocou na minha cabeça Oh aleluia É como se o meu entendimento abrisse E eu conseguisse entender O que ele estava falando Ele não disse quem ele era Ele só disse assim Você não queria me conhecer? Pois eu te trouxe aqui Para que você conhecesse Quem é que fala contigo Aleluia E eu calado Quieto Aguardando Ele disse assim Te trouxe aqui Porque tem um dom Para entregar nas tuas mãos O dom de curar os enfermos O dom de sarar as feridas Deus me tomou agora Porque olhando para você Eu acabei de ver Um aleluia Um raio passando por cima Da tua cabeça Presença de Deus está aqui Aleluia Glória a Deus Aleluia Quando ele disse Quando ele disse que Tinha esse plano na minha vida E esse projeto Ele disse Eu vou te levar Nestes países Eu consigo lembrar Três nomes Portugal Inglaterra Estados Unidos Os outros Eu não consigo lembrar Ele disse assim Vou te usar De uma forma Que muitos Não vão entender Vou te usar De uma forma Tão tremenda Que as pessoas Vão passar a acreditar Que eu existo Através do poder Que eu estou liberando Sobre a sua vida E naquele momento Ele estendeu a mão Sobre a minha cabeça E ele não me ungiu Com um olhozinho Na testa Não Aleluia Quando ele colocou a mão É como se jorrasse Óleo da mão É como se o óleo Já tivesse Sabe Internamente na mão E aquilo ia passando Ia descendo Sobre o meu corpo E como se fosse Me untando com óleo Completamente Aleluia Glória a Deus E ele disse pra mim Vou te usar Para curar os enfermos Repetiu Vou te usar Para libertar os oprimidos Aonde você passar Eu vou lhe usar E parou Eu curvei a cabeça Do jeito que ela estava Eu fechei os olhos Sentir algo muito forte Descendo sobre a minha vida Aleluia Algo muito forte Foi descendo Foi tomando o meu ser E Com a cabeça ainda curvada Abri os olhos de novo E ele disse pra mim O que eu quero dizer aqui agora Porque isso é parte da minha vida Ele disse pra mim Duas coisas Você vai fazer Lembra disso Primeiro A glória É minha Não é sua Eu vou lhe usar Mas a glória é minha Segundo Lembra-te Dos menos favorecidos Porque são eles Os que mais precisam Lá embaixo E eu nunca mais esqueci disso E segundo Se a gente não ajudar Os necessitados A gente não está fazendo A vontade de Deus Pessoas em vários lugares do mundo Eu creio aqui na Bahia Principalmente Em todo o interior Enfim Em todo o Brasil Conhece o seu ministério As vezes a gente publica Alguma foto Marca o senhor As pessoas comentam embaixo Já esteve na minha igreja Ele esteve aqui Foi uma benção E tal Nesses 20 anos de caminhada Nesses mais de 20 anos de caminhada São inúmeros os milagres O senhor teve outros encontros com Deus Outros momentos de intimidade profunda com o senhor Que o senhor possa estar revelando pra gente? Sim Tive outros momentos Não como este Este foi o único Este momento É Este momento É assim Patrícia É algo que aconteceu comigo Que talvez não vai acontecer mais Nunca mais Foi pra marcar Foi pra marcar a minha vida E a minha história E pra eu não esquecer De que eu tenho uma obra pra fazer pra Deus Tiveram outros encontros Depois Deus me levou já a um lugar Onde Ele falou comigo Sobre uma obra que eu estaria fazendo Nos Estados Unidos E também uma obra que eu faria na Escócia E eu nem conhecia a Escócia Conheci os Estados Unidos Eu morei nos Estados Unidos um ano e meio E aí Deus falou comigo Que era pra eu preparar o passaporte Que eu estaria indo nesses dois países Para que Deus fizesse algo nesses lugares Tiveram outros encontros com Deus Eu tenho experiências com Deus De Deus pegar na minha mão Sair comigo de mão dada Eu tenho experiência de Deus afagar meu cabelo Pra eu dormir Que eu não estava conseguindo dormir De mãos dadas com Deus? De mãos dadas Aqui em Salvador E essa experiência foi tremenda Eu disse assim Deus Eu estou sozinho Eu estava pregando já alguns dias aqui em Salvador E eu disse Eu estou sozinho Anda comigo hoje Aí o Espírito Santo me pegou pela mão E eu tinha que resolver uns negócios no shopping Até no shopping Guatemi E eu senti esse lado esquerdo meu todo Formigando E eu dizia Meu Deus Eu acho que eu estou com algum problema de pressão Porque esse lado está terrível Está formigando Esse lado está E eu não entendi Que eu fiz um pedido E ele estava comigo Quando foi à noite no culto Uma pessoa caiu manifestada E quando eu fui pra frente Dessa pessoa Ela sempre saia pro meu lado direito E eu chegava pra ela E ela fugia pro lado direito Eu disse Para Fica na minha frente E ele disse Eu não posso Porque tem alguém aí Do seu lado esquerdo Eu não posso Com esse que está Do seu lado esquerdo Aleluia E aí na hora Eu lembrei que eu tinha pedido A Deus pra andar comigo Aquele dia todo E Deus ficou de mão dada Comigo naquele dia Então assim São inúmeros testemunhos Que Que depois eu vou poder Estar aqui Na rede Sempre contando Vou poder estar Falando né Pra o povo de casa Porque Existe um Deus Que é Poder Que é glorioso Que é maravilhoso Mas que está tão perto E as vezes a gente não vê Está tão acessível Eu era um menino Dezesseis anos Eu não sabia nem o que era a vida E eu só pedi ele Pra conhecer ele Mas sabe o que ele me fez Entender Eu pedi com sinceridade Posso Então como Moisés O senhor teve Essa oportunidade única De ver Deus De costas Fala um pouco Sobre esse momento Pois é Quando Quando ele virou De costas A minha cabeça Que estava pra baixo Levantou Eu consegui levantar a cabeça E eu vi os cabelos Os cabelos Não são compridos Não É de um tamanho mediano Altura dos ombros Como o seu cabelo Está assim Branco 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 E ele foi subindo a escada E no que ele foi subindo a escada No que ele foi subindo a escada Eu Falei Eu vou lá Eu vou atrás Que ousadinha Aleluia Mas eu não sabia que era Deus Ele não falou Em momento nenhum Quem ele era Eu não conhecia nada Patrícia Eu só sabia Que o anjo Me levou Num lugar Que alguém Muito importante Queria falar comigo Só isso que eu sabia E eu disse Eu vou me levantar E vou Quando eu fui O anjo agarrou Na minha mão E disse assim Não Você não pode ir Agora você vai descer E cumprir Tudo que ele falou Aqui em cima Mas ainda Me deixou Por um pouco De tempo E eu vi Quando ele subiu Os céus abertos Aleluia Glória a Deus E quando eu vi Os céus abertos Eu vi A cidade É uma cidade Pronta Preparada Pronta Como se fosse Uma cidade Construída no alto E ela vai ser colocada Em algum lugar Aleluia Glória a Deus Glória a Deus O senhor crê Na visão De que o céu Vem pra terra É Eu vi Dessa forma O que que eu vi Uma cidade Toda pronta E aí ele subia Quando ele Entrava na cidade Eu pude ver As mansões E aí Quando O que me chamou A atenção É que eu olhava As mansões São enormes E tinha uma plaquinha Do lado de fora Como escrito em bronze E era escrito Um nome só E eu dizia Mas uma mansão Dessa Pra uma pessoa E eu dizia Então é assim Cada um vai ter Uma casa Cada um vai morar Em uma mansão E aí o anjo Disse Tá na hora de descer Tá na hora de descer E cumprir Tudo que ele falou Contigo aqui em cima Glória a Deus O interessante Patrícia Que a ida Ele foi comigo Bem devagar Mas na volta Ele me pegou E eu já tava no quarto E da mesma forma Me empresta a sua mão Por favor Ele pegou a minha mão E fez assim Me jogou dentro Do meu corpo Eu levantei Do jeito que o espírito Entrou no corpo Eu saltei E procurei o anjo Não tinha mais Procurei no meu quarto Não tinha E eu caí de joelhos E comecei a chorar 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 Eu não sabia fazer outra coisa Chorar 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 E naquele momento Eu tive um encontro Que mudou a minha vida Pra sempre Eu não encontrei com um homem Eu não encontrei com uma pessoa Eu não encontrei com uma figura Eu encontrei com Deus E esse encontro com Deus Mudou a minha vida Pra sempre Extraordinário Impactante Aos 16 anos de idade Um coração Que teve Sede de Deus E O resultado disso Foi Um encontro Não apenas espiritual Mas um encontro Sobrenatural Essa é a palavra Essa é a palavra E depois desse encontro Eu procuro fazer o que ele me pediu Pra fazer Curas Milagres Por onde a gente passa Você é testemunha disso Os congressos que você teve A oportunidade de estar O Brasil E o mundo É testemunha disso É É muito simples Parece que as pessoas Perguntam pra mim E por isso eu estou dando Esse testemunho Como é que o senhor O que o senhor fez Pastor O senhor orou quantos dias O senhor jejuou Quanto tempo Como se a gente pudesse Ter uma explicação Pra alguém ser um escolhido Isso aí E o que eu posso dizer Pra vocês é Não sei Eu não pedi isso Eu pedi pra conhecer Mas o dom Ele quis me dar E assim é na sua vida Ele quer dar o dom Se ele te escolheu Ele te dá o dom E acabou É assim que funciona Muito simples Simples O evangelho é simples Deus ele tem sede De homens como o senhor De pessoas que estejam Dispostas a realmente Cumprir o chamado Porque Ir aos céus Encontrar com Deus Não é coisa que qualquer Pessoa consiga fazer Muitos podem já ter feito Esse pedido Senhor eu quero te conhecer Senhor Me apresenta As coisas dos céus Mas precisa de algo a mais De uma sinceridade Mais profunda De um comprometimento Mais profundo Deus ele realmente Viu no senhor Essa competência De se comprometer De fazer aquilo Que foi predestinado Que foi chamado Aleluia Então 20 anos De ministério Um pouco mais até E durante todo esse tempo Muitos milagres Muitos e muitos milagres Milhares de pessoas Tendo acesso A essa unção Um nódulo Que foi mandado Pra vida dela Um nódulo Mas Deus manda te dizer Que ele está do seu lado Meu Deus Que coisa linda E agora a Luluz Pega o laço pra cá Está tocando em você Este é eu E esse nódulo Ele vai retirar Pra todo mundo ver Aleluia Ele vai retirar Meu marido saiu de casa E não quer voltar Me fala pastor Se ele vai retornar Para o mar Deus vai dar eu dizer Pode trazer a carta Que eu vou mostrar Que ele vai voltar Pra você Deus manda te dizer Que ele vai voltar Pra casa Ainda que ele disse assim Nunca mais fiz aqui Deus manda te dizer Que tem hoje Um presente Pra ti É a reposição Para cada vida Fala Deus Para crer E sempre os curiosos As pessoas que querem Respostas Porque a própria Bíblia diz Daqueles que queriam ver Pra crer E as vezes As pessoas nem vendo Elas conseguem crer Porque a fé É um dom realmente Que vem de Deus A gente não tem fé Porque a gente quer É uma graça de Deus Que nos leva a crer Nele cada vez mais Mas a gente sabe Que o Senhor hoje Tem a igreja Fonte de vida Nada mais do que O próprio Jesus A nossa fonte de vida Aleluia E eu conheço um pouquinho Da história do Senhor Você já falou comigo Aqui nas conversas Em outros momentos também Sobre essa resistência Que o Senhor teve Até em abrir a igreja Porque o Senhor Ficou com receio De por conta disso Parar de cumprir O chamado Que é esse chamado Missionário De estar nos congressos De estar nos municípios Nas cidades pequenas Nas grandes Nos menores E nos maiores púlpitos Porque não são todos Os pregadores Que conseguem dimensionar isso A unção de Deus É no lugar Que Deus quer É isso aí O Senhor vai na igreja simples Vai numa igreja grande Isso é muito lindo No ministério do Senhor E a fonte de vida Parece que Ele amedrontou A princípio Será que eu vou Não mais cumprir O propósito de Deus Mas a gente percebe Que o Senhor entendeu Que faz parte Do propósito de Deus A fonte de vida Que já está fazendo um ano Eu queria que o Senhor contasse um pouco Desse testemunho também Dessa parte do momento Da vida do Senhor De decidir por abrir Uma igreja Porque muita gente Abre negócios Abre colégios Abre culto Mas abrir uma igreja Abrir a casa De Deus Depois de ter Estado com Deus Há 16 anos 20 anos depois O Senhor está abrindo Um templo Para adorá-lo E para receber O povo Como é isso, pastor? Bom, na verdade Eu tinha uma resistência Muito grande Em abrir uma igreja Por conhecer Os bastidores Da igreja E eu dizia Deus, eu prefiro Ficar pregando Ser um evangelista Eu prefiro continuar Abençoando as vidas Mas em Israel Em 2012 Eu fiz uma viagem A Israel E em uma das noites Em Jerusalém O Senhor me visitou E nessa visitação De Deus Ele disse assim Eu estou trocando O seu ministério E ele me mostrava Uma igreja E dizia que eu ia parar Um pouco nessa igreja E eu dizia Para Deus assim Eu não quero Eu não quero, Deus Para mim não é bom Eu prefiro Continuar pregando Continuar viajando E Deus usou Uma palavra Assim É necessário E essa palavra É necessário Você encontra No evangelho de João No capítulo 4 Quando Jesus Passa por Samaria E ele tem um encontro Com uma mulher samaritana No poço E a Bíblia Começa esse texto Dizendo Era necessário Que ele passasse Por Samaria Então quando Deus disse É necessário Eu entendi Tem que ser feito Voltei a vitória Comecei Culto Toda sexta-feira No monte Eu gosto de orar no monte E aí eu ia orar no monte E um grupo de pessoas Me acompanhou Para orar no monte Esse grupo de pessoas Começou a querer A igreja Eu aluguei um cerimonial E comecei um culto Na quarta-feira E comigo eu dizia assim Eu vou fazer um culto De quarta E continuo viajando Eu faço só um culto Na quarta E continuo viajando O culto de quarta Começou a ganhar almas Para Jesus E as pessoas pediram Um culto domingo E eu dizia Não gente Aqui é só um culto Domingo vocês vão Cada um para uma igreja Porque Procura uma igreja Porque aqui é só um culto E o povo Não pastor Nós queremos ficar aqui Aí eu comecei Aluguei o cerimonial No domingo E agora Dois meses Que a gente conseguiu Dois meses Dois meses Que a gente conseguiu Um salão Já estamos reunindo Nesse salão A fonte de vida Uma igreja Que nasceu de Deus E a minha resistência Foi Deus Se é para abrir uma igreja É para ser diferente É para fazer diferença É para mudar a imagem Do que o povo Acha que a igreja É aí fora Então quem conhece A fonte de vida Vê que a fonte de vida É uma igreja diferente Ela não é nem melhor E nem pior Que as outras Ela é diferente Só isso Louvado seja Deus O senhor fala Com muita firmeza A gente sabe Que todo homem Toda mulher Passa por crises De identidade na vida Você pensa Ah era para eu fazer isso Mas eu fiz aquilo Será que se eu tivesse Feito isso O senhor já passou Por alguma crise Ou desde o começo O senhor Sempre teve certeza De chamado Ou mesmo enfrentando As crises Fala um pouquinho Do homem Arlita Eudora Menina Falar da gente É tão difícil Mas passo crises Porque você Por mais que tenha Um chamado É um ser humano Não somos super heróis Fiz muitas coisas Que achava que era certo E não era Tentando sair do propósito Sabe qual foi meu Grande medo Desde o início Eu não queria Depender Financeiramente Da igreja Eu quero Eu queria ser um empresário Ter um dinheiro E com esse dinheiro Eu manter a igreja Esse parece que é Um raciocínio De quase todos os homens De Deus Que a gente conhece Que tem temor Às coisas de Deus Parece que Ter o sustento próprio Vai assegurar Que a igreja vai fluir Mas Deus não quer muito isso não Não é pastor? É Na verdade Deus não quer nada Mas a A cobrança de fora É muito grande Se você sai na rua hoje Você vai escutar alguém Dizendo assim Ah pastor é ladrão Pastor rouba dinheiro Mas ninguém sabe O que um pastor passa Ninguém sabe O que o pastor Faz no dia a dia Ninguém sabe Que hora que ele vai dormir Ninguém sabe Se ele foi atender alguém Hoje eu tenho um culto Daqui a pouco Às 19h30 Eu já fui na casa De uma pessoa Fazer processo de libertação Estou aqui na rede Sempre gravando Daqui a pouco Eu tenho um culto E meia noite Eu atendo alguém Uma hora da manhã Eu atendo alguém Então Ninguém sabe A vida do pastor E eu tinha Essa cobrança comigo Tanto é que Eu abri a igreja E fiz um voto E eu disse Durante um ano Essa igreja Não vai me dar dinheiro Eu vou viajar E as minhas viagens Vão me manter Vão me sustentar E a igreja completou Um ano agora em maio Desde o período Que abriu No cerimonial Até agora Um ano de igreja E nesse um ano Eu cumpri o voto Que eu falei com o senhor Que eu não ia Depender da igreja Só que na verdade Eu preciso depender Da igreja Por quê? Porque o pastor Vive da lã Das ovelhas Mas ele não pode ser Mal Ele não pode arrancar A lã Por arrancar Ele não pode tirar a lã Só por tirar A ovelha Ela é tosqueada No tempo certo Se você tirar a lã No tempo errado A ovelha morre Porque ela sente frio Então tem o período certo Tem a quantidade certa E hoje Infelizmente Patrícia Aproveitando que nós Estamos aqui Nesse papo Especialmente espiritual Muitos pastores Estão tirando a lã Das ovelhas No período errado E estão matando As ovelhas E é por isso Que eu disse O dia que eu for ser pastor Eu vou ser pastor Para fazer a diferença Bom Para você que está assistindo Agora esse programa O que eu quero te falar A frase que eu tenho Para você é Deus não desistiu De você Talvez em algum momento Da sua vida O seu pai Desistiu de você Aleluia Talvez em algum momento Da sua vida A sua mãe Desistiu de você Alguém da sua família Desistiu O esposo Que te jurou Fidelidade no altar Desistiu de você A esposa Desistiu Mas Deus Nunca desistiu De você E é por isso Que você está assistindo Esse programa agora E é por isso Que você está ouvindo Essa palavra Que não sou eu Que estou falando Que é o Espírito Santo Que está colocando No meu coração Para falar para você Deus Não desiste De você E não é Religião Que vai te atrapalhar De conhecer esse Deus Porque nesse exato momento Eu como profeta De Deus Profetizo Que esse Deus Que não desiste De você Está entrando aí Na sua casa Está tocando No seu coração E está mudando A tua vida E a tua história Eu profetizo Para você Que essa lágrima Que rolava Pelas noites E madrugadas E essa dor Que te feria Não vai ferir mais Porque Jesus Vai preencher Esse vazio Do seu coração Ele Não desiste De você Não desiste Amém Que palavra Lidó O pastor Diz que eu ia chorar No começo Eu estou aqui chorando Mesmo Que é muito forte É lindo a gente Poder falar de Deus E poder falar De Deus E falar com Deus Aleluia Porque agora Nós falamos de Deus E assim como O Senhor ministrou Essa palavra poderosa Assim como eu sei Aleluia E pessoas em casa Glória a Deus Nós falamos de Deus Até agora Falamos da experiência Do Senhor Falamos dos milagres Mas eu queria também Pedir para o Senhor Falar com Deus Amém E apresentar ao público Apresentar a nossa emissora Apresentar os projetos Orar por nós A oração é um diálogo Com Deus Com certeza E assim como ele escutou O seu pedido Aleluia Seis anos Aleluia Ele foi capaz de ouvir O seu coração E sinceridade Quando o Senhor não o conhecia Eu sei que depois Desses vinte e tantos anos De experiência A sua intimidade com Deus É tremenda É poderosa Aleluia E nós queremos acessar Essa intimidade agora Através da oração Que o Senhor Por misericórdia Por graça Amém Vai fazer por todos nós E pelo público Aleluia Glória a Deus Vamos orar Como disse a Patrícia Oração é conversar com Deus É diálogo Não é monólogo Eu vou falar com ele Mas ele vai falar com a gente também E não assusta Se ele der seu nome não Viu Porque ele pode falar O seu nome aqui Soberano Deus Querido Amigo Espírito Santo Nesse momento aqui Senhor Na rede sempre Essa TV que está sendo levantada Senhor Para o Brasil e o mundo Essa TV que o Senhor separou Senhor Para mudar a história de pessoas Para mudar a história de vidas Nesse exato momento Eu quero pedir permissão ao Senhor Para adentrar na sala Do Santo dos Santos Aleluia Para adentrar na sala do trono Senhor E orar por cada telespectador Por cada vida que está agora Senhor Orando comigo Fazendo esse clamor juntamente comigo Quero orar pelos teus filhos Pedindo ao Senhor Que da mesma forma que o Senhor Se apresentou a mim naquele dia Se apresente a cada um deles A humanidade está com sede do Senhor A humanidade sente falta de um Deus real De um Deus vivo A humanidade sente falta De sentir a presença do Senhor De verdade Deus Eu não estou falando de uma presença Que as pessoas falam que sente Eu estou falando de uma presença Que está aqui nesse momento Nesse estúdio De uma presença que é real Que é poderosa Uma presença que eu posso sentir Aleluia Abençoa cada um dos teus filhos Senhor Deus eu quero pedir ao Senhor Que o Senhor venha derramar a tua graça A tua unção E a presença do teu Espírito Santo Sobre cada coração Que o amor Senhor Que o amor que é maior Do que o amor de uma mãe Que é o teu amor por nós Possa Senhor chegar ao coração de cada um E que acima de tudo Senhor Nós possamos concluir os nossos sonhos E os nossos objetivos Que é fazer o teu nome Engrandecido em toda a terra Que toda honra Que toda glória Que todo louvor Seja para o Senhor Que fez os céus e a terra Que diminua o homem E cresça o Deus Todo-Poderoso Eu abençoo Salvador Eu abençoo Brasil Eu abençoo o mundo Debaixo da potente mão Do verdadeiro Deus O Deus que opera milagres Em nome de Jesus Amém Que maravilha Glória a Deus Pastor muito obrigado Pela sua presença Glória a Deus Muito obrigado pelo seu testemunho Amém Obrigado pelas orações Obrigado porque o Senhor um dia Pediu a Deus para conhecê-los Amém Glória a Deus Porque foi esse pedido sincero Que trouxe para a gente Toda essa graça e esse favor Aleluia Eu quero pedir para o Senhor Levar esse livro meu aqui Obrigado Para Melissa Melissa é a esposa do pastor Isso A Arli A gente já conhece o nome Porque ele a cada dez palavras Nove é Melissa Então a gente já conhece Do amor dele Os filhos também tem dois filhos Gabriel Gabriel E Brunelli Então um beijo para vocês Que Deus continue abençoando Essa família linda Abençoando todo o povo Da fonte de vida E leva o livro Vivendo Algo Levo com o maior prazer Nosso convite Para que quando eles estiverem Aqui com o Senhor Estejam também na Rede 100 Vamos Vamos E você que está em casa Continue acompanhando Os nossos programas Direto aqui dos nossos estudos Não sai daí Ela é forte Sua graça é divina Não é sorte Seu pai lhe fez bendita E ela brilha Grande menina Ela pode Só não sabia Ela só não sabia Se ela sofre Faz poesia Pra que decote Se ela tem simpatia E nem é nobre E rei chama de filha Ela vence Por teimosia Quem me deu toda essa ousadia Quem desperta nela Tanta alegria Não é o príncipe de cavalo manco Foi aquele rei do cavalo branco